Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, e nesse vídeo estamos aqui pro terceiro episódio de PVZ, beleza? Não na fase a gente parou, a gente parou na fase 10, né? Faltava fazer a 11, mas eu acabei fazendo a 11 porque a 11 não muda nada na história, beleza? Já a 12 a 13 já muda, então... Beleza, vamos lá! Aproveita aqui pessoal, já deixa seu like, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito, e também ativa o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo dessa série. Ok? E vamos começar. Vamos lá. Cara, por enquanto tranquilo, de boa, não precisa de muito. Que bem que... não. Aí, ó. Começa as covas malditas aí. Tá, calmou. Que isso, né, meu filho? É essa estratégia básica, o básico do básico. Agora, se ele jogar alguma coisa, se aquele outro cara jogar alguma coisa da cova, eu consigo me defender, né? Porque agora tem o Comicova, né? Casal perfeito, né? Foram feitos um por outro. Mas enfim, vamos lá. Ah, dois bumbis, um lá de cima, e é o que rouba. Então tem que ficar esperto enquanto é isso. Não, não. Não. Vou congelar esse bicho. Aí. Aí, beleza. Boa. Calmou. Ih, deu ruim. Calmou. Calmou. Tá, lá não tem ninguém. Tá. Tamo indo. Vai passar essa mina. Boa. Aí sim. Boa. Calmou. Nossa, aquele ali, ei, aquele ali é chato pra caramba, mano. Pensa numa coisa chata. Ele, por enquanto, tá tranquilo. Tá de boa, tá claro. O ruim dessa planta que joga o bumerangue, é que se tem um zumbi lá atrás, o bumerangue vai lá e depois volta, cara. Isso aí que é, olha, é horrível, cara. É horrível, horrível. Nossa, caramba. Tive que usar. Tá louco, meu. Tive que usar, senão ia dar ruim. Dá pra ver isso aqui, ó. Não, peraí. Congela tudo. Aí, beleza. Aqui a defesa é perfeita, moleque. Aqui a defesa é perfeita. Não tenho o que falar. A defesa aqui é perfeita. Beleza, mano. Lá em cima. Caraca, eu não vi. Quando a webcam... Lá em cima tem... Nossa, cara. Vai. Vai geladinho. Geladinho. Carrega. Carrega. Carrega, carrega, carrega. Aí. Nossa, ele não tinha visto por causa da webcam. Eu não tinha visto que tava aquele ali, velho. Carrega. 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 Aí, boa. Quebrou a coisa. É, rapá. Ah, meu nome. Deu... Deu medinho. Ah, mentira. Que vai comer o girassol. Não. Não. Ah, comeu o girassol? Ainda. Maldito? Aí, uma pinhaça Vamos lá Vamos lá, vamos ver Ficamos Dinheiro, 3k 3 nós 4 gerações E só Isso que eu acho ridículo, cara É 10 pontos, beleza Aí o outro já é 75 Não faz sentido nenhum Aí depois é 200 pontos Tipo, o que é isso? Vamos fazer matemática direito, por favor Se fosse 10 em 10 Aí sim Ah, antes era 10 gerações 10 pontos Depois 20 pontos, não É 10 pontos, depois 75 pontos E depois 200 pontos E depois 500 e 1000 Uau Nossa, eu odeio, cara Odeio quando tem essas fases Que não pode pontar ali, velho Na moral É muito chato Vou ter que usar nós Ao invés do coisa Não tem aquele que coloca Não, não tem Então nem vou Se bem que... Peraí Acho que minhas pontas conseguem destruir Tem que usar lá na frente Vamos embora sozinho Beleza Beleza Ok, né Inclusive tem até uma teoria Esse jogo, cara A teoria do jogo é É que o Dave e o Zumbô Eles eram Cientistas, né Aí o Zumbô conseguiu descobrir Uma fórmula Pra voltar Na vida Só que o Dave Inventou as Plantas Que Destrói Troia Etc Aí acabou que ficou mais famoso Não sei o que Tá, por enquanto tá Tranquilo Eu já vou deixar algumas coisas aqui Cadê? Ah, eu não coloquei a batata minha Mas que burro Tá Que rapaz que eu preciso de Não Ah Ah Vamos comer lá Não Vai lá Boa Ó, tô vendo O bumerang vai lá Atrás Não precisa disso Beleza Ah, não é possível que não Ah, tá Inclusive até melhorei Eu melhorei a Essa do bumerangue Ainda tem que decorar o nome dela Essa aí do bumerangue Melhorei ela Beleza Essa tá difícil Aí, beleza Aí Ai, cara Tá Ah, já vem o O Rio de Janeiro Querendo roubar meus sóis Flamingue Não Ah, pô Trouxo Acho que eu plantei lá em cima Não, não sei Não, vou ver Planta, meu filho Ah, deve ter uma Uma cova lá Ou Ou Eu já plantei também Deixa eu ver Ah, tá Já plantei Já plantei Maluco Tá, peraí Meu Tá difícil pra caramba Meu Ah Tá Tem um Vou deixar aqui Tom 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 Tá Tá lá embaixo Tá, mas ganhei, cara Só dar uma aceleradinha aqui Uh E ganhamos A minha planta favorita O repolho boxeador Vem, vem Vem Qual é, meu nome? Vem Mano, eu gosto muito dessa plantinha Vem Tamo lá, então Tá Vou fazer a estratégia da Tá E aqui É Vou fazer essa estratégia Que ela ajuda bastante Ó Aí pega e coloca um girassol aqui Aí esse aqui, ó Não Eu coloquei errado É o girassol na segunda, filheira E na terceira Que é pra colocar o repolho Aí depois Coloca Os Os outros Acho que é que eu vou Descansar Vamos lá Aliás, será que tá muito perto Essa webcam, velho? Eu acho que tá muito perto Né Tá muito perto de vocês Ver o meu rostinho lindo Maravilhoso Sabe Vocês não tão Tão dignos De ver o meu rosto belo Tá Vou até jogar umas plantas aqui Ai Eu tô lá Em cima Acho que eu não te vi Né, meu filho Tu acha que eu não te vi, né Mas eu te vi Agora sim Vai começar a festa Só que tem um que vai roubar, né O cara vai roubar meu sol Que eu consegui na maior densidade Oh, 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 oh Oh, meu, meu Meu, meu Agora sim, peraí Não Meu Para de roubar meu sol, rapá Flamenguista Peraí, agora tu vai ver Que é bom pra torta Que é bom pra torta Ué, velho Vai ter que ir Fácil Tranquil Oh Tá Tá, beleza Aqui Ai Aqui, aqui Beleza E deu, cara Acabou Acabou É, literalmente isso Agora é só acelerar Colocar aqui Beleza Só que o zumbi Ele insiste Ele insiste É brincadeira Ó O cara insiste Em roubar meu sol, velho Boa Acabou Não tem muito prazer, cara Agora é só isso Só É só um soquinho Agora Agora é só um soquinho Tá ligado Agora eu vou tirar aqui Vou pegar aqui Colocar aqui Beleza Não Cara, vamo lá Preparar E Pum Beleza Bora Colher Colher É a colher, né É uma colher Top Top, né Tá Agora a gente vai deixar aqui Aqui Beleza Aqui Aqui Beleza Quero ver passar Dessa barreira Essa barreira aqui Olha Quero ver passar Só quero ver Não vai conseguir Aliás Olha o super dele Esse é o super dele Aí tem lá Aquele outro Lá da Da coisa lá E ganhamos um saquinho de moeda Soa Então, ó Vem 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 pro foot Vem Olha o Jardim Zen Desbloqueado Jardim Zen é bom E estamos, né No nível 15 Vamos lá no Jardim Zen Jardim Zen foi desbloqueado Jardim Zen pra quem não conhece Ou pra quem é iniciante Basicamente é um jardim Que tu pode deixar As tuas contas mais fortes Estou vendo Que encontrou um broto Talvez esse regalo Vai conseguir moedas Pelo menos É assim que eu acho Que funciona Esse David doidão É uma piada Aí a gente deixa A plantinha aqui De boa A gente água ela Clicando de novo Né Normal Essa plantinha Específico Ela dá dinheiro Ela só dá dinheiro Se tu quer farmar dinheiro É com ela Tá ligado Se esperar um tempo Sua Como é que é? Calêndula Calêndula Vai crescer Acho que é a planta Mas você pode acelerar O processo usando gemas E ela nos dá gemas É Então vamos clicar Ela vai crescer E nos vai dar moeda Agora vamos clicar nela E vamos pegar moeda Cada broto dá Se eu não me engano Mil moedas Tá Agora você pode plantar Outro broto Vou plantar E vem o outro Agora eu vou pegar E vou Regar ela Normal E se eu não me engano Tem uma É É abelha Aí o que que eu vou fazer Eu vou clicar nessa abelha Né Toca na abelha E eu clico na planta E acelera Top E aí é só eu esperar E aí etc E tal E aí fica assim Cara no começo Vai ser bem difícil Mas Tu vai jogando Tanto Mas tanto Que tu vai conseguir Muita planta Cara Muito brotinho E aí deu Sempre retorna nos jardins Vem para ganhar moedas Beleza Então Esse foi o vídeo pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Para não perder mais Lembrando Cara Compartilha com todo mundo Que gosta de PVZ Beleza Então Esse foi o vídeo E Fui E ativa o sininho